E aí turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Bom, hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal Hoje no Mato Embora pareça que a gente tá aqui no mato Não estamos, né? Tamo no quintal de casa Como vocês já conhecem esse cenário aqui, a gente tá no meliponário Que é a casinha das abelhas Inclusive, deixei o celular hoje aqui, ó Segurado aí por uma caixinha de abelha Espero que o celular não caia no chão Mas é isso aí, pessoal, hoje resolvi acordar um pouco mais cedo Pra gravar aqui esse vídeo A minha esposa e as crianças estão aqui em casa comigo Então eu tenho que falar um pouco mais baixo E acordei mais cedo pra gravar o vídeo antes das crianças acordarem Então vamos lá Hoje eu separei uma pergunta muito legal Feita aí pelo nosso amigo Alex Alex Barsi Aquele que era carioca Depois virou mineiro E tá quase virando paulista E vai vir aqui fazer parte do time hoje no mato Pois é, ele mesmo, o grande Alex Perguntou lá no vídeo da... O vídeo que eu falei lá que a vida é uma burocracia muito grande Ele foi lá e perguntou Já que o assunto do momento são as crianças Olha as abelhas aqui, pessoal Olha, olha, olha As mandaçaias, elas acordam bem cedo pra trabalhar Eita Acordam tão cedo quanto o pessoal da prefeitura Que já tá ali arrumando a rua também Olha as abelhas tão que tão A mandaçaias é a abelha que eu conheço Que acorda mais cedo pra trabalhar E não importa o frio que esteja Elas sempre saem pra trabalhar A abelha mais competente que eu conheço De todas as abelhas que tem aqui no meliponário É, o Alex perguntou lá Já que o assunto do vídeo hoje são as crianças O foco principal nesses últimos dias são as crianças Nossa, as abelhas tão que tão hoje, hein Deixa aí um comentário Deixa aí uma resposta Que é a seguinte Existe algum chá Que eu possa dar pro bebê Que eu possa dar pra criança E agora, hein, Alex Aí tu me complica, hein, rapaz Que pergunta é essa que tu vai me fazer Mas a resposta aí pode ser bastante surpreendente Muita gente pesquisa aí rapidinho na internet Acaba achando algumas respostas fáceis Algumas respostas rápidas E, bom Alguma coisa se aproveita dessas respostas Mas a gente sempre tem que tomar cuidado Com informações fáceis Que a gente encontra na internet Eu acho que hoje tá dando pra vocês verem Bem as abelhas rodeando por aqui A Gertrude tá ali, cantarolando Na hora, para Você emita o gavião Esse gavião aqui, ó O gavião pega macaco Que é um gavião bem grande Que tem lá na região da floresta No sertão É um gavião muito respeitado A maioria das aves Ao escutar a vocalização dele Elas Ficam em silêncio absoluto Prestando atenção Pra ver onde que ele tá Aqui algumas galinhas Que já andaram conhecendo esse gavião Rapaz, mas de manhã É um baita de um barulhão por aqui, hein Não sei se dá pra vocês ouverem aí O zum 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 das abelhas A Gertrude E as companheiras dela ali Localizando Os passarinhos passando Voando por aí A prefeitura trabalhando na rua É uma loucura Uma loucura de tudo Imagina o dia que nós estiver lá no sertão Aí vai ser uma paz Vamos parar de enrolar E responder a pergunta do Alex Antes que ele se mude pra São Paulo O Alex perguntou então Se existe algum chá Que a gente possa dar pra criança Pro bebê Alex É o seguinte meu amigo É Os médicos Geralmente Os médicos Os farmacêuticos Geralmente Não recomendam Que seja ministrado aí Pra bebê Pra criança A questão dos chás Porque Pra eles Já tem tudo Que eles precisam Num aleitamento materno Ou seja Seria mais interessante Que pro caso De tratar algum problema Ou prevenir algum problema Seria mais interessante Que a mãe Consumisse o chá E através da amamentação Ela transferisse Isso pro bebê Já de uma forma Mais segura Olha essa abelha Olha essa abelha Vou entrar na minha orelha aqui De uma forma mais segura E mais eficiente Pra síntese Do organismo do bebê Já pegar ali Aquele material Todo processado E ser transformado Pra ele Na vitamina Ou no mineral Na vantagem Que ele precisa Ou seja O aleitamento materno Já contém Tudo que o bebê Precisa Mesmo que a mãe Não tomasse chá nenhum Ali no leite materno Já vai ter tudo Pra fortalecer O organismo do bebê Pra ele se curar De alguma enfermidade Pra ele ficar bem Entendeu Então Claro que é bom Que a mãe Faça uma alimentação Rica Que a mãe Possa Comer coisas saudáveis Que ela Consuma alimentos Ricos em vitaminas Se ela puder Consumir os chás Também Vai ajudar bastante A transferência Pro bebê E tudo mais Mas Eu ainda tenho que dizer Que Olha a sarninhada ali Que a gente pode Sim ministrar Alguns determinados Chás Mesmo pro bebê Inclusive A gente faz isso aqui A gente já fez Pra Madeleine Quando ela era Recém-nascida E ela tava Pequenininha ainda Já fez aqui Pro Manuel Já precisou fazer E Bom Como é que funciona isso Quando a gente vai Eu devia ter trazido A colher Gente Esqueci Quando a gente vai Fazer um chá Pra gente tomar A gente que é adulto Jovem Não é criancinha Não é pequeno Mas A gente faz Aquela velha receita Que eu falo aqui Praticamente Todos os vídeos Do canal Se você acompanha O canal Você já tá careca De saber Qual que é a receita Vamos falar aqui Mais uma vez Então Qual que é a receita A receita Pra maioria Das plantas medicinais Que você vai usar A maioria Praticamente Todas elas É aquela Seguinte receita Um passarinho Diferenciado ali Amarelo Com preto Não conheço não Não deu pra ver direito A receita Que você vai usar Pra maioria Das plantas medicinais Pro seu consumo É a seguinte Pra cada Uma xícara De água Uma xícara De água Que equivale Mais ou menos A 150 200 ml Até uns 250 ml De água Olha o caminhão Da prefeitura Olha o barulhão Essa obra aí Da estrada Vai longe Vai longe Vai longe Equivale aí Mais ou menos Uma xícara De água De 150 Até uns 250 Até 300 ml Você vai colocar Uma colher De sopa Das folhas Da planta Que você vai usar Pode ser as folhas Picadas Claro que tem autores Aí em artigos Em artigos científicos Que vão recomendar Uma quantidade Menor Vão recomendar Que você use Uma colher De sobremesa Passarinho diferenciado Vou recomendar Que você use Uma colher De sobremesa Talvez uma colher Ainda menor Mas a quantidade Segura Até uma colher De sopa Você pode usar Assim com tranquilidade Você não vai ter Problema nenhum Pra gente Que é adulto A gente Que é Não é criancinha Pequena mais Entendeu Essa quantidade Segura Que a gente Pode tomar E o recomendado Que a gente Comece A partir de Rapaz Mas que passarinho Que é esse Deixa eu ver Se a câmera Filma ali Sem desligar Ah Boa Ele está ali Está ali Em cima Da Está aparecendo Para vocês verem Deixa eu ver Se eu consigo Dar um zoom É Não dá Para dar zoom Mas enfim Passarinho diferenciado Agora vou ter Que segurar O celular na mão Se não Desarma A gravação Então Essa é a medida Segura Para a gente Tomar A gente Que é adulto No caso A mãe Mesmo Que pretende Curar algum Problema do bebê Ela pode tomar Essa dose Do chá Certo Para depois Amamentar o bebê Para que ele Assimile Esses nutrientes Que ela está Ingerindo Show de bola Aquele passarinho Ali eu acho Que é uma fêmea Do sanhaço Papa laranja Ou um jovem Eu acho que é isso Vou pesquisar Depois Então A medida Segura Para a gente Que é adulto É essa Uma colher De sopa Para uma xícara De água E acabou Recomendado Se você não conhece Seu organismo Ainda Sobre aquela planta Você vai experimentar Pela primeira vez Toma uma vez Por dia No máximo Duas vezes Por dia E já era Não vai exagerar Demais Não Senão vai fazer mal Quanto ao bebê A gente pode dar Algum chá Para o bebê Direto Para o bebê Assim Então Os médicos E os farmacêuticos Não recomendam Tem uma cartilha Inclusive Sobre os primeiros cuidados Com os bebês Eles não recomendam De jeito nenhum Nem dar água Nem dar nenhum tipo de chá Nem remédios Nada para o bebê Porque justamente O bebê Que está em fase De amamentação Onde ele é bem pequenininho Todo nutriente Toda vitamina Que ele precisa Tem que vir Do leite matérico Ele precisa Desse material Ele precisa Desse Desse alimento Que é o que vai Fortalecer ele Para praticamente Tudo que ele precisa Olha a Gertrude Participando do vídeo E Então Através da amamentação O bebê Praticamente Já recebe A imunidade Que ele precisa Já recebe Todos os nutrientes Proteínas Gorduras Vitaminas Sais minerais Tudo que ele precisa Mas tem casos Que a gente Fica pensando Será que se eu desse Um chá Para o bebê Não seria melhor Bom Mas então Vamos lá A gente está com Dez minutos De vídeo E nada ainda Ó Tanto para o Manuelzinho Aqui O Joseph Quanto para a Madeleine Quando eles eram Pequenininhos A Madeleine Ainda pequenininha A Madeleine já cresceu A gente Preparava Assim Alguns chazinhos Para dar para ele Embora não seja Recomendado Nem pelos médicos Nem pelos farmacêuticos A gente fazia um chazinho Assim para dar para eles Principalmente Quando a criança Nasce Normalmente Uma coisa muito comum Que acontece Que a maioria dos bebês Se não todos eles É a tal da cólica Quem é pai Quem é mãe Ou Tem irmãozinho pequeno Ou já acompanhou Alguém que tem bebê Sabe Tanto que a criança Sofre com a cólica Cólica Parece que é um negócio Que A criança Fica muito Jororuzinha Ela sofre demais E aí O leite materno O melhor remédio Que tem Vai ajudar Muito a criança Quanto a isso Por que? Porque ele vai aquecer O corpo dela De dentro para fora Né Ele vai Ele é um líquido Espeço Grosso Gorduroso Que vai ali Amenizar Os sinais da cólica Enquanto está sendo digerido Porém a cólica É uma dor Uma dor muscular Assim Na região abdominal Que é muito forte Nas crianças E se dá Principalmente por causa do leite Porque o leite Ele é grosso Ele é gorduroso E ele dá gases E os gases Que causam a cólica É uma dor Forte para a criança Ficar sentindo Então o que a gente faz? A gente faz um pouquinho De chá de camomila E oferece para a criança Na mamadeira Sim Chá de camomila Embora os médicos Os farmacêuticos Não recomendem Que você dê Nenhum tipo de líquido Para a criança Além do leite materno Pode A gente oferece isso Para nossas crianças Aqui Graças a Deus Não teve nenhum problema Nunca Quanto a isso Eu acredito Que não tem como Ter problema nenhum Porém É necessário Respeitar A quantidade De segurança Daí A medida De segurança Qual que é? Você não pode Oferecer para a criança Mais do que duas vezes Ao dia E a receita É totalmente Diferente Da receita Que a gente Consome Gente que é Grande Gente que já é Não é criança Mais Qual que é essa receita Então para a criança? Para cada Uma xícara De água Mais uma vez Uma xícara De água É equivalente Aproximadamente De 150ml Até 300ml Certo? Para toda Essa quantidade De água Você vai colocar Uma colherinha Sabe aquela colherinha De café? Aquela colherinha Bem pequenininha Então você vai colocar Uma colherinha Daquelas Das folhas Da planta É o suficiente Para a criança Vai ficar bem fraco O chá Vai ficar praticamente Sem cor nenhuma Mas É uma medida Segura Que você pode Oferecer Para a criança Não tem perigo A gente oferece Aqui para as nossas Crianças E graças a Deus Funciona Embora não seja Recomendado É uma medida Que é possível Uma outra receita De chá Que a gente oferece Por exemplo A Madeleine Quando ela estava Na época Que começou a crescer Os dentinhos dela Ela ficava Com as gengivas Muito inchadas Chorava Ficava manhosa Sentia dor E ela Tinha febre Porque os dentes Iam rasgar A carne da gengiva Para nascer E isso causava dor Causava incômodo Desconforto Para criança Um chá Que a gente ofereceu Para ela Nessa mesma proporção Para uma xícara De água Uma colherinha De café Só das folhas Da planta A gente ofereceu Para ela O chá de salsinha O chá de salsinha Que já tem vídeo Aqui no canal Inclusive Sobre a salsinha Mancada Não tem vídeo Sobre a camomila Ainda Mas a gente grava Em breve E o chá Da salsinha Ajudava A cortar A febre Ajudava A amortecer Um pouco A boquinha Dela Que estava Com dor Nas gengivas E ajudou Nesse processo Do nascimento Dos dentes Da criança Legal Outro chá Que a gente Pode recomendar Que é muito comum Que é muito comum Usado por muitos pais E mães É o chá Do capim cidreira Criança apresentou Alguns sintomas De resfriado Começou a espirrar Começou a apresentar O peitinho carregado Um chazinho Do capim cidreira Na mesma proporção Sem exagerar Uma vez ao dia No máximo duas Uma cedo Outra noite Uma de manhã Outra noite É o chazinho Do capim cidreira Que também Já tem vídeo Aqui no canal É só procurar Que vocês vão achar E também Pode ser ministrado Claro Com segurança Na medida De segurança Mas pode ser feito E não vai apresentar Risco nenhum Para a criança Entendeu É muito bom O chá Muito bom Um outro A criança Está ainda Com sintomas De resfriado Você vê que ela Está com uma certa Dificuldade Para respirar Ela fica inquieta Ela começa A ter dificuldade Para dormir Pode dar um chazinho De hortelã Um hortelã Bem gostoso Chazinho gostoso Aquele cheiro gostoso Enquanto você Está fervendo As folhas De hortelã Você pode Colocar a criança Perto de você Para inalar Aquele vapor Que sobe Com cuidado É claro Longe da panela Para não ter perigo Mas ela pode inalar Aquele vapor Que sobe Vai ajudar A destrancar O narizinho dela Depois ela bebe O chazinho Vai esquentar O corpo Vai acalmar A criança Vai ficar mais tranquila E vai Facilmente conseguir dormir Melissa Já tem vídeo Aqui no canal Tanto do hortelã Como da Melissa Também Assiste lá Depois O chazinho da Melissa Também na mesma proporção Vai ajudar a criança A ficar mais calma Vai ajudar também Na questão da cólica Se ela tiver com cólica E a criança Vai ficar mais tranquilinha Vai conseguir dormir Com maior facilidade Entendeu pessoal? Esse foi o vídeo de hoje Deixa o seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Com o máximo de pessoas Para você poder ajudar a gente Agradeço ainda De coração Vocês que vêm colaborando Com o canal Então tudo bem? Até a próxima A Gertrude começou a falar ali Agora para colaborar Com o vídeo Está se despedindo também Então até a próxima Pessoal Deus abençoe Tchau Tchau